Música Que bonito! Estou bem-vindo ao 4º de Circuito, segunda-feira, dia do pai. Mostra-me os teus moves. Não posso. Por que não? São as pessoas que depois gostam e depois pedem mais. É uma chatinha. Mas não gosto. Mostra mais. Isto é ela, galinha de penada. Time Cable. É assim que tu danças no bailarico, no empinhal novo? É, no branco folclórico. Vai, faço sucesso. Faço sucesso. Antes de mais, deixa-me só dizer. Olá a todos vocês aí em casa. Espetacular, hoje é segunda-feira. É o melhor dia da semana, porque entra logo a bombar. No curto-circuito, com Maria Botanho de Niza e João Roja. Pois? Tão bom. Muito bom. Que dia especial. Hoje é um dia especial. Sabe porquê, Maria? Porque o meu é melhor do que o teu. O que sabe o que eu tenho a dizer? Eu? Porquê? O meu é melhor do que o teu. Oh, meu querido. Nem entres por aí. Porquê? O meu é mil vezes melhor do que o teu. Não. O meu é melhor do que o teu. Já disse. Todas aquelas situações que eu te expliquei. Não. Não. É o namorado. É o namorado, Pineda. Ai, vocês andam sempre a ensinar coisas, esta gente. Gosto tanto desta música. Gostas desta música? Gosto. Eu gosto de música do bailarico. Olha, já que estamos a ouvir esta música, tenho uma coisa a dizer-vos. Conta-me. Eu vou ser pai. Ah? Cá? Qualquer dia vou ser pai. Ah, um dia. Um dia mais tarde. Mas hoje estou preocupado. Hoje é um dia feliz. Hoje estou preocupado porque recebi as minhas anotações. O que é que te aconteceu? Recebi as minhas anotações hoje. Foste fazer anotações? Estavas preocupado contigo? Sim, estava preocupado comigo. Não. Vocês iam em casa. Não vale a pena saltar. Não é? Não estou grávido. Tenho colestrola 255. Que horror. Isto não é tipo super alto? É. Muito alto. É preciso ter cuidado. Isto é sério. Mas porquê? Eu adoro comer enchidos, batatas fritas e adoro comer essas coisas todas. Não, tu chegas ao cúmulo. Isto é verdade. Chegamos, nós trazemos almoço de casa. Eu trago. João também normalmente atrás. E depois é assim. Vem com a marmitinha. Chega ali ao bar. Há batatas fritas. Ah, já? Foi a marmitinha de lá. É verdade. Ganhar já as batatas fritas. Confesso. Não é? Eu já conjento isto. Eu depois isto de cá, mas jantar. É assim, não se estraga, não é o que eu digo sempre. Não se estraga. Mas olha, mais vale ter o colestrola 255 do que andar metido na droga. Ah, porque são duas coisas parecidas. Ah, mas na droga é do homem, é verdade. Ah, gosto. Não, o colestrola é mais do homem. Olha, eu tenho uma curiosidade a contar. Diz. Sabias que foi encontrada uma rã, uma espécie de uma rã, num arranha-céus? Num arranha-céus? É, é verdade. Mas isto é verdade. Se vocês procurarem no Correio da Manhã, uma espécie de rã invulgar foi encontrada num arranha-céus. Mas aonde? Num arranha-céus em Nova Iorque. E pensavam que era uma espécie de uma rã chamada rã leopardo. Mas como é uma rã nova, não há nome para esta espécie. Eu por acaso pensei num nome. Ah, tinha que ser. Eu pensei num nome. Querem saber qual é? Isto não podia ver de nada. Querem saber qual é? Quero saber qual é. Reparem só. Rã, minha espécie de rã. Eu vou precisar de avançar. Estas são as cenas que encontramos na internet.